Olá, eu sou o professor Alain Zick e hoje nós vamos bater um papo sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Vamos começar? Se você for parar para pensar, há 20 anos atrás como nós vivíamos, ou como os nossos pais viviam antigamente, é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. A questão tecnológica fez com que a gente mudasse nossos padrões comportamentais e isso afeta diretamente a nossa relação no ambiente de trabalho e na vida pessoal também. E impacta diretamente na entrega dos nossos resultados. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora. Essa pressão exercida no ambiente de trabalho que afeta negativamente o nosso cérebro e continuamente mexe com hormônios como adrenalina e cortisol faz com que a gente desenvolva um padrão comportamental e mental que afeta os nossos resultados. Isso, muitas vezes, como nós sabemos, é fundamental nos dias de hoje, porque a gente tem muita pressa para entregar muita coisa e isso hoje é sinônimo de competência. Se você hoje parar para imaginar um pouco quando as pessoas falam a respeito de si, normalmente elas colocam entre as três primeiras coisas o que elas fazem da vida. E quando a gente comenta hoje em dia que a gente está se matando de trabalhar, literalmente se matando, as pessoas dizem Oh, que bacana, que interessante. Mas não é assim que a coisa funciona. O equilíbrio é fundamental, até porque elementos como esse fazem com que a gente encontre várias síndromes e distúrbios neuropsiquiátricos, como a síndrome de burnout, que é ligada à fadiga, ao estresse ou ao excesso de trabalho, distúrbios de depressão e de ansiedade. Em alguns desses casos, as pessoas tendem a se afastar diretamente e mexem muito com o padrão comportamental com as pessoas no ambiente de trabalho, ficam com aversão a essas pessoas e, em outros casos, isso é levado, inclusive, para a sua vida pessoal. Não espere criar problemas gigantescos na sua mente, no seu comportamento, para que você procure ajuda. Profissionais de saúde mental podem colaborar. Em alguns casos, até a utilização de remédios também. O cérebro, o teu cérebro, o meu cérebro e o cérebro de todos nós, é, no nosso sistema como um todo, o principal órgão. Sem ele, você não consegue trabalhar bem. Sem ele, sem a saúde dele, sem priorizar essas questões, você não vai conseguir fazer boas entregas, você não vai conseguir se relacionar, você não vai buscar a sua felicidade. Procure ajuda, não discrimine. Procure um psicólogo, uma psicóloga, um psicanalista, procure um psiquiatra em alguns casos também, porque, eventualmente, pode ser que você precise de remédio. Use. Viver bem e viver melhor é fundamental. A primeira dica, e talvez seja uma das mais importantes, é pratique atividade física regular. Ah, professor, mas em todo canto eu já vejo que as pessoas recomendam atividade física, etc. Eu não tenho tempo. Arrume tempo. Se você infartasse hoje, e daqui a um mês, o médico dissesse ou você faz atividade física, ou você vai morrer brevemente, certamente você iria priorizar isso. É uma questão de prioridade. O tempo é prioridade. A recomendação mínima é que você faça pelo menos uma caminhada, três vezes na semana, por 30 minutos. Pode ter certeza, você vai melhorar muito a sua percepção de estresse e o seu corpo e a sua alma vão agradecer. Você é o que você come. Você é o que você come. Não tenha dúvida disso. Quando você come porcarias, quando você come fast foods, quando você come fora de hora, quando você se entope de doces, o teu organismo desequilibra. A tua alimentação faz com que você tenha uma percepção no cérebro muito melhor, faz com que você reduza muito o índice de toxinas no organismo, faz com que você durma melhor, faz com que você tenha melhor equilíbrio hormonal e faz com que o teu sistema funcione de uma forma mais integrada. O teu cérebro é parte do teu corpo. O sono também é uma outra dica. Fundamental. A qualidade do teu sono faz com que você tenha equilíbrio ou reequilibre os seus hormônios durante a noite. O sono é um processo de regulação biológica e dormir bem facilita muito a nossa sensação de bem-estar. Para que isso aconteça, evite distrações, principalmente uma hora antes de dormir. Evite a utilização de celular. Evite a utilização de tablets, notebooks, TV. Crie um ritual para que você consiga dormir bem. E evite também comer comidas muito pesadas, porque isso altera o teu processo de gestório e mexe com a qualidade do teu sono. O outro ponto que faz com que você tenha mais equilíbrio é sair do modo automático da utilização de aparelhos celulares, de notebooks, de tablets, o que quer que seja, aqueles ladrões de tempo. Com mais tempo, de mais qualidade, você além de poder aproveitar melhor as tuas atividades e focar naquilo que realmente é importante no ambiente de trabalho, não tenha dúvida. Você também vai ter mais qualidade nas suas relações. Você vai ter tempo de qualidade para lidar com as pessoas que você ama ou com aquelas que você mais convive. Quando a gente fala sobre momentos de lazer, é importante parar para pensar. O lazer pode ser de forma coletiva, ou seja, você interagindo com outras pessoas, seja praticando algum tipo de atividade física, conversando, brincando, se divertindo, ou pode ser de forma individual. O mais importante é que você busque coisas e situações que vão te trazer momentos de prazer durante o dia. Se possível, ache aquelas que não dependam de ninguém. Mas o ideal é que você faça pelo menos uma atividade física, semanal ou alguma coisa nesse sentido, coletivamente. Nós temos um cérebro social. Nós precisamos das pessoas. E quanto mais a gente interage, maior a sensação de felicidade. É muito comum a gente guardar os nossos problemas para nós. Tem gente, inclusive, que evita contar os problemas para outras pessoas por medo de se expor. No entanto, é fundamental que você saiba que você pode desabafar. Priorize relações de qualidade. Entre em contato com pessoas que podem te ajudar. Guardar problemas somente com você pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde mental. Procure priorizar a qualidade das suas relações. As pessoas são o céu e o inferno na sua vida. Evite conflitos desnecessários. Procure dialogar. Procure fazer acordos. Procure negociar. Entenda que você, inclusive, pode ceder também. E é importante, nesse pensamento democrático, que todo mundo saia ganhando. Mas converse. Ouça com atenção. Isso vai minimizar a chance de você passar por conflitos desnecessários. Tanto no ambiente de trabalho, quanto na sua vida pessoal. E, mais uma vez, vale muito reforçar. Caso você esteja com algum sintoma, como taquicardia, como excesso de cansaço, que a gente chama de fadiga também. Caso você esteja extremamente nervoso ou nervosa. Caso você esteja com situações que saiam do seu normal, que saiam do seu padrão comportamental. Busque ajuda qualificada. Procure orientação médica. Busque nutricionista. Busque, principalmente, alguém das ciências da mente, do cérebro e do comportamento que podem te ajudar. Como psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e por aí vai. Cuide da sua saúde.